Eu costumo dizer que a internet é a rua mais movimentada do mundo. E a internet tem muita oportunidade. Tem oportunidade para quem está começando e quer ter um e-commerce. Tem oportunidade para quem já tem um e-commerce e quer crescer ainda mais. Tem oportunidade para quem enxerga tecnologia em tudo. Mas me conta, não fechou aqui ainda? Você tinha um e-commerce e vendia como se fosse um dropshipping. A gente tinha produto estoque físico. Cheguei a abrir centro de distribuição no Espírito Santo. Tá, mas hoje você tem uma ferramenta de tecnologia. Bettina, me atualiza. O que aconteceu? A gente abriu o e-commerce e começou. Na época, a gente investia muito para levar o cliente até o site. Gastava muito em marketing para conseguir atrair os clientes e levar eles para o site para comprar. E aí a gente falou, bom, a gente não pode perder cliente. De jeito nenhum. Se ele for legítimo. E a gente ligou um sistema famoso, comum aí, gente. Que eu não vou falar aquele lá. De antifraude no nosso site. Tá, vamos traduzir para quem é novo e está chegando agora. Então você já tinha uma loja, sua loja estava vendendo. Isso, vamos lá, né? E-commerce. Loja, tem loja. Daí quando tem uma loja que você precisa. Você precisa mandar cliente para a loja. Então vai fazer marketing. Da loja, o que esse cliente tem que fazer? Ele tem que fazer o pagamento dentro da loja. Dentro dessa parte de estrutura de pagamento, o que tem ali por trás do pagamento? Tem o checkout, onde o cliente vai lá e vai colocar os dados dele de cartão. Mas por trás tem uma tecnologia que vai analisar se aquela compra é verdadeira ou não. Se ela é legítima ou não. Se a pessoa roubou o cartão. Se a pessoa clonou o cartão. Perdeu o cartão. Então todas essas coisas que existem. E aí a gente ligou uma tecnologia, um sistema desses de antifraude. Para validar se a venda é legítima ou não. A gente começou a perder 20% do faturamento. Ou seja, vamos imaginar, se você faturava 100 mil, você passou a faturar 80. Isso. Você perdeu 20 mil reais só por ter colocado uma ferramenta. Que teoricamente teria que facilitar a sua vida. Que teria que me dar segurança e aprovação. E no final só me tirava a venda. Uau. E aí o que vocês pensaram? E aí a gente falou, cara, não é possível. Porque não pode ser que tem tanto fraudador tentando comprar. E os clientes nos chamavam no suporte, e-mail e tudo mais. Ah, estou tentando comprar, não consigo. E meu cartão tem limite. Por que vocês estão me negando a venda? Por que vocês estão me negando a venda? O cliente não sabe quem é que está negando. Que tem uma plataforma por trás, não sabe nada. E aí a gente falou, cara, tem que mudar isso aqui. A gente tem que apertar o parafuso daquilo que é crucial para o nosso negócio. E aí a gente começou a desenvolver a tecnologia de pagar menos, que hoje é a Epimax, para o nosso e-commerce. Isso em 2015. E isso era completamente inovador. Porque ninguém fazia esse movimento. Em 2015 as pessoas cuidavam o quê? De marca, de rede social. Estava entrando no Instagram. Estava fazendo borburinho. Estava virando influenciadora. Era esse o movimento do mercado em 2015. Então, a gente está falando de grandes inovações no time certo. Então, de novo, trazendo isso para 2024, o que tem de grande tendência para 2024? Apertar parafuso. E aí tem muito empreendedor que não olha para onde o teu negócio hoje vai te deixar mais dinheiro, sem que você tenha que investir mais, sem que você tenha que contratar mais pessoas, sem que você tenha que trazer mais gente para dentro da sua operação. Porque isso parece muito distante. E, para te ter noção, na época, quando a gente criou a plataforma para a gente, para o nosso e-commerce, a gente não pensava em, depois, a gente vai oferecer isso como uma tecnologia de pagamento, e virou o que é o Epimax. A gente só queria melhorar a performance do nosso negócio. A gente só queria ganhar mais o nosso negócio, fazer melhor, apertar o parafuso. Mas a gente não pensou nisso. A minha missão aqui é pegar o chip da Bettina, porque eu te acho extremamente inteligente, competente e maravilhosa. Então, olha só. Ela foi para uma escola, saiu da escola pública e foi para a escola particular, pensando, o que essas pessoas sabem, o que elas têm acesso que eu não tenho? O que eu preciso aprender que eu não sei? Nossa, eu cheguei aqui, eu não sou a pessoa mais inteligente da mesa. Aí, depois, ela saiu da escola pública e falou, eu preciso ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro, eu não quero continuar onde eu estou. Viu o irmão dela se movimentando e falou, o que você está fazendo aí? Quero fazer junto, vamos embora. Puxou o cara e já dominou, já dominou tudo. Aí, beleza, já dominou tudo. Deixa eu trabalhar junto com você. Eu começo pequenininha, mas eu quero participar disso aí. Aí, entrou nisso. E ali você viu, você estava vendendo para outras pessoas e viu que você poderia ser tão maior que essa pessoa. É muito também o que eu trago. 2024 é enxergar grandes oportunidades onde as pessoas não estão enxergando. Ao invés de você enxergar eles como concorrente, você viu uma grande oportunidade. Viu a oportunidade, criou ali, então, um negócio. Quando você criou o seu negócio, você viu coisas que eles não estavam vendo. Que é como você aumentava o seu faturamento sem investir mais dinheiro. É isso. Sensacional isso. E, para mim, eu acho que o grande negócio, assim, e de empresa que eu vejo que dá certo é a empresa que consegue ter agilidade para executar no timing certo a oportunidade que vem.